oi 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 amigos e amigos do grupo orquídea terapia tudo bem com vocês a gente eu espero que todos estejam bem com saúde em casa e desejo gente que o ano esteja sendo maravilhoso para vocês por aqui gente só energia boa quero apresentar pra vocês gente o nosso novo mega pacote pacote cristais dos anjos olha só essa mesa como ela está magnífica gente olha a quantidade de plantas que vai nessa caixa quero aproveitar e mostrar a gente olha só a tleia plantada na pedra no cristal linda a gente já está aguardando a floração dela olha só gente esse pacote está imperdível e eu vou mostrar porque olha só dá só uma olhada e ele foi montado com todo carinho pensamos em cada detalhe para que você receba uma caixa maravilhosa na casa de vocês recheada de felicidade gente lembrando gente que o nosso contato via whats é esse daqui 5199 22 25415 nosso atendimento via whats gente é somente por esse número tá antes durante e depois da venda lembrando que o cliente orquídea terapia receber 40 aulas para aprender tudo sobre o cultivo das orquídeas em casa e ter resultados em casa igual nós temos por aqui também a gente vai apresentar o que vai nesse pacote esse pacote gente vai com esse brinde gente esse aqui é um presente vai uma caixa ela vai fechadinha com as pedras identificadas e para cada pedra gente são 15 pedras para cada pedra a gente colocou duas catleias gente uma catleia adulta e uma catleia bebê e olha que legal a gente escolheu as coisas as cores da das orquídeas de acordo com as pedras gente lembrando que pra quem gosta dos cristais né curte os cristais gente os cristais também foi uma fonte de terapia nos últimos tempos né muita gente se agarrou aos cristais para fazer terapia e como nosso que dá né orquídeo terapia a gente resolveu juntar essas duas formas de terapia no único pacote então assim gente são 15 pedras brutas olha só cada uma com significado diferente vai dentro da caixa de vocês o significado das pedras explicados também e para cada pedra gente uma catleia bebê e uma catleia adulta com a cor semelhante ao cristal olha só que bacana a gente separou com muito carinho pesquisou a gente selecionou as plantas de acordo com as coisas das pedras gente então para cada pedra uma flor equivalente muito show então gente se são 15 pedras nós temos então 15 catleias bebês olha só essa fileira com 15 catleias bebês mais 15 catleias adultas que estão atrás das fotos gente são 30 catleias nessa caixa sendo que que duas com cores diferentes mas duas qualidades diferentes mas com cores equivalentes a cada pedra gente tá são todas diferentes são 30 catleias diferentes tá sendo duas de cada cor mais de 4 espécies diferentes 30 catleias gente 15 adultas e 15 bebês olha só a gente selecionou com todo o cuidado aqui tem uma selenita com catleia branca e por aí vai gente olha só olha essa que linda gente e aí a gente escolheu uma pintadinha para acompanhar ela a caixa a caixa a gente está perfeita e aí nossa flávia que maravilha essa caixa 30 catleias mais uma caixa que tá linda 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 acabou claro que não né gente olha só que legal de presente nessa caixa ainda além da caixa fechada com as pedras vão 12 denfaus que estão 12 denfaus que estão simplesmente magníficas tá todas as plantas estão lindas vão 12 denfaus de presente pra vocês gente nessa caixa tem 42 orquídeas diferentes 42 orquídeas gente uma mais linda que a outra mais uma mais linda que a outra mais uma caixa com cristais por isso né cristais dos anjos gente é um pacote simplesmente maravilhoso a gente não percam essa oportunidade porque ela é única a gente está voltando com tudo com esse pacote maravilhoso 42 orquídeas na caixa gente 42 e o valor gente o valor 967 reais a gente pode ser parcelado em até 12 vezes a gente desculpa a tosse estou recuperando de uma gripe todos por aqui ficaram gripados ou com covid mas está todo mundo bem agora tá o nosso ato esse pacote a gente está disponível em nosso site também orquídeaterapia.com.br ele está simplesmente maravilhoso gente é realmente uma terapia a ana e a teresinha vão fazer mais vídeos fazendo plantio das orquídeas em pedra gente é um cultivo muito legal muito bacana exige um pouco mais de rega claro né mas olha gente que lindo que é isso aqui no seu jardim no seu jardim tá gente aproveitem aproveitem mesmo porque esse pacote foi feito com muito amor pra vocês fiquem todos com deus fiquem todos bem e até a próxima gente tchau tchau